Hoje é com grande satisfação que estamos aqui resgatando o lado social da arbitragem cialense, nosso primeiro evento como presidente do Sindicato dos Árbitros, e fazer esse momento social, a interação entre o árbitro da juventude com o árbitro do passado, as gerações conversando, interagindo, voltando ao lado social da arbitragem que estava parado, devido aos problemas passados, pandemia, outras situações. Hoje agradecendo todo o apoio da Federação Cearense de Futebol, através do nosso presidente Mauro Carmelo, eu de Brinjel, o Paulo Silva aqui dando total apoio junto com a arbitragem, e está vendo hoje o grande número de árbitros aqui presentes, tanto do quadro atual como gerações passadas, e o nosso intuito é esse, estar sempre fazendo esses eventos, resgatar esse lado social, unir as famílias, interagir com as famílias dos árbitros. Estar aqui hoje, como presidente da comissão de arbitragem, representando a Federação Cearense de Futebol, federação que deu todo o apoio para esse evento, o doutor Mauro, o Eudes Brinjel e o Mauro Neto. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui na festa do sindicato, é uma forma de reunir as pessoas mais antigas com as mais novas, e até para a gente, que são pessoas que a gente considera referências na arbitragem cearense, e hoje, estando aqui em confraternização, podendo compartilhar um pouquinho, tirando aquela parte séria, que é a arbitragem, e confraternizando de uma forma bem divertida e bem alegre. Parabenizar o Vlad Yers, que é o diretor aí. Para nós que estamos à frente aqui do Sindaf, nessa gestão, é uma alegria hoje poder receber a arbitragem, essa nova geração da arbitragem, os amigos que já pararam, hoje estamos aqui reunidos, numa forma de se confraternizar. A gente aproveita aqui também para agradecer a Federação Cearense pelo apoio, em especial a vice-presidência da federação, na pessoa do Eudes Brinjel, que sempre nos apoiou, está aqui conosco hoje no evento, e a gente também gostaria de agradecer a todos os apoiadores e todos aqueles que torcem por uma arbitragem, e esse momento é importante, para que a gente possa, além do trabalho, a gente possa estreitar os laços e fazer da nossa arbitragem uma classe mais unida. É uma satisfação estar pela primeira vez inserido dentro do quadro da Federação Cearense e também da diretoria do SIDAF. Com bastante alegria, estou participando desse evento comemorativo, que reúne tanto os árbitros que estão na atividade hoje, quanto aqueles que já deixaram a sua participação atual. Então, para mim, realmente é unir o passado com o presente e estar participando desse evento maravilhoso. O apoio da Federação Cearense, dessa nova gestão do Vlad Erisson, e para mim está sendo um momento marcante. A gente está pegando experiência dos árbitros que já pararam de atuar e com também a nova geração, é muito importante. Queria primeiro parabenizar o Vlad Erisson e toda a diretoria do sindicato, dos árbitros, pela iniciativa de ter nos procurado, juntamente com o presidente Mauro Carmelo e o outro vice-presidente Mauro Neto, para poder prestar homenagem a ex-árbitros que marcaram história no nosso futebol. Naquele momento, muitos que pararam há 20 anos, 30 anos atrás, não tiveram a oportunidade de receber a justa homenagem pelo serviço prestado. Então, esse momento aqui hoje é de confraternização, de reconhecimento pelo trabalho. Eu vejo aqui uma pessoa como Vila Nova, que tem uma história muito bonita no nosso futebol. Grandes artes que passaram, Mário Léo, enfim, todos aqueles que prestaram o seu serviço. Futebol é um complemento, é um grupo. Eu digo muito isso na Federação, em todos os eventos. Para a Federação estar bem, tem que começar do gandula, do porteiro, para até chegar no presidente, no estádio, tem que passar pelo gandula que está ali, pela arbitragem, pelo delegado, enfim, pelo SAR, todo mundo ali que faz parte do evento. Então, figuras importantes como o SAR, muitas vezes não são reconhecidas, apenas são alvos de críticas, né? E a gente sabe que todos nós somos passivos de erro. Todo ser humano pode errar em qualquer sua profissão, mas quando chega na arbitragem, é tratado diferente, é com xingamento, enfim. Mas nós que fazemos parte da Federação, estou aqui em nome do presidente Mauro Carmélio e parabenizar pelo grande trabalho que o Paulo Silva está fazendo à frente, junto com o Marquinhos, com o Marcos, com o Almeida, o Franzé, enfim, o Carlos Radamés, todos aqueles que fazem parte da Federação, que depois de muitos anos conseguimos emplacar um assistente FIFA, né? Que o Nailton hoje nos representa já na Comembol, apitando competições internacionais. e temos certeza que logo, logo, na próxima, quem sabe, já na próxima Copa do Mundo, teremos um assistente cearense na Copa do Mundo. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.